Se liga nessa espada de chama maçarico, será que é tão brabo assim mesmo? Comprei, tá na mão e bora testar esse negócio! Ó bom, caramba, que louca a arte dele, hein? Bom, vamos carregar ele. Ó o gás. Uta, meu! A manhã da bazuca. Vamos já ver aqui quanto tempo ele demora pra esturricar a lata. Um, dois... Nossa, dois segundos. Caramba, bom, a lata é fácil, que é alumínio. Agora a gente vai fazer um teste que a gente nunca fez com nenhum maçarico, que é ver se ele consegue derreter um chumbo. Tá, porra. Nossa, derreteu! Caraca, olha isso! Um, dois, três. Nossa senhora! Olha a cor que ficou agora! Vamos jogar isso aqui em alguma superfície. Pode tentar fechar isso aqui, Ramon. Vamos ver se a gente consegue fazer um... É o brabo, né? Cromou! Porra, esse aqui ficou chave, hein, Ramon?